Boa noite, boa noite Ivan, boa noite Alves. Mandar um abraço aí para todos os ouvintes que estão aí ligados com a gente aqui. Tá, Brunão e Gil, que vão se apresentar aí também. E vamos contar um pouco da história que a gente sempre passa nos voos, algumas coisas que acontecem, os imprevistos. Vamos bater um papozão aqui hoje. É isso aí. E também temos aqui o Bruno também, né? O Bruno também que é voador. Isso, voador. Tive a oportunidade também de estudar um pouquinho. E a minha paixão pelo voo começou lá em 2015. Tem um tempinho já, né? E é isso. É isso aí. E aí, como todos já viram aí no início, aqui está o comandante Gil. A fera aí também, que vai dar. Gil, eu entrei no voo de paraquedas mesmo. Eu morava em São Paulo em 2011, 2012. Eu pensei, falei, o que eu devo fazer para sair do sedentarismo? Só trabalho em casa, trabalho em casa. Fava meio naquela rotina. Eu falei, ah, tem que inventar alguma coisa. Aí, juntei uma turma, foi para Boituva, fazer um salto de paraquedas. Depois, fiz passeio de balão. Eu falei, é bacana, vou fazer o curso para saltar, né? De paraquedas. Só que nesse inteirinho aí, eu mudei para cá. Para o Nordeste. Porque minha família daqui, né? Aí, vim embora. Falei, caramba. Então, fica para depois. Aí, cheguei aqui, conversando com o outro, a galera falou, ó, tem uma turma aí que voa para motor que você não entra. Vai lá, conheci, né? Aí, eu conheci essas feras aí. E aí, você apaixonou? É a melhor opção. Show de bola. Me apaixonei ainda mais e estou aí com eles. E tem uma grande história para contar para a gente desse último evento que teve aqui em Santa Cruz, que você foi um dos aventureiros que saíram de Recife, a Santa Cruz voando no paramotor. E daqui a pouco vamos falar sobre essa história também. Exato. É isso aí. Tem muita gente já, galera, já acompanhando, mandando alguns recados aqui. A gente vai acompanhar, vai dar um alô para a galera. E também aproveitando aí vocês que estão de casa, que ainda não se inscreveu em nosso canal, já se inscreve lá no Mais Atleta, fica ligadinho, que isso não vai ser a primeira nem única vez que vocês vão vir aqui. Vão vir muitas vezes e vão vir contar muitas histórias, muita resenha, porque eu sei que tem muitas coisas aí, né? E muitas aventuras. Então, já fica o convite aí para vocês que estão acompanhando a gente. Já se inscreve lá no nosso canal também, dá aquela moralzinha também e acompanha a gente nas redes sociais, no Instagram também, do Mais Atleta. E já compartilha aí para a galera ver geral e morrer de rir, porque o papo aqui vai ser legal. Bem antes de a gente entrar no ar, eu já dei muita risada com essa galera aqui e vai ser muito massa. Eu estou mais ansioso pelo papo do que acho que próprio vocês mesmos. E também já temos alguns comentários aí do pessoal também. O Cícero Monteiro, ele diz aí, ele botou aqui. Diz aí, potência, um dos maiores pilotos de ventiladores nas costas das galáxias. Está rendo aí já, tá? O Cícero Monteiro é um amigo meu, amigão lá de São Paulo. A gente trabalhou juntos aí por um bom tempo. Então, um abraço aí, Cícero. O Cícero que está de São Paulo assistindo. Está de São Paulo, cara. É uma autarquia, né? Eu chamei de chefe. Aí, chefe, um abraço aí. Estou de boa saudade. Logo mais eu vou aí para a gente dar aquela risada aí, beleza? É isso aí. Então, Cícero, um abraço aí para o Cícero. Obrigado aí pela audiência. Está acompanhando e vai acompanhar essa resenha junto com a gente também, diretamente de São Paulo, né? Não está bem perto não, está bem longe. Mas aí, a internet faz com que a gente se aproxime dos amigos dessa porta.